É muito ruim, Marcelo? Ih, Marcelo... Azul! Abre a boca. Sem cuspir. Não vem de graça, não. Eu acho que eu me ferrei, galera. Oi, família! Tudo bem com vocês? Então, eu sou a Elvora. Eu sou o Bernardo. E eu sou o Marcelo. Seja bem-vindo ao nosso canal. Gil Rodrigues. Bom, gente. O dia de hoje eu comprei esses feijõezinhos mágicos do Harry Potter. Mara Rick Doces. Que fica em São Paulo. E a gente vai comer alguns feijõezinhos. E vamos ver quem vai dar sorte ou azar de pegar balas boas ou balas ruimas. Balas ruimas tem de cera. Tem de vômito. Eita! Que nojo! Tem de pimenta preta. Eu me defederai. Não sei o que a gente fala de pimenta preta. É... Tem de sujeira, tem de minhoca. Eita! Sujeira? Aham. Eu vou botar aqui as balas nesse potinho aqui, ó. O que seria sujeira, Juliana? E pra cuspir, vai ser isso daqui. E como tá tudo em inglês, que eu não entendo muito, vou usar o tradutor pra converter as palavras e falar o que que é. Mas a Joana vai falar antes de comer. Não, gente. Eu vou... comer. Vamos analisar a bala, né? E aí a gente vai ver qual que é a bala parecida. Aí, por exemplo, meu pai come. Se for boa, ele vai continuar, né? Se for ruim, ele vai cuspir aqui nesse potinho. E a gente vê qual o sabor que era a bala. Bem louco! Vamos primeiro tirar a pedra pra tesoura pra ver quem vai começar mais antes. Chame a gente like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo pra geral. E vamos lá. Ímpar. Não. Pega meu papel de tesoura. Meu pai começa. Vai! Ah, é assim? Então tá bom. Ímpar. Ímpar. Paga assim, já. Sete é ímpar. Ganhei. Galera, ele ia azar. O primeiro eu acho que dessa vez é azar. Vai. Quer mochar o olho? Ou quer escolher assim? Vou escolher onde tem qual é a cor. Espera aí. Tá bom. Que medo. Vai, come essa, rapaz. Vou escolher... Sem olhar. Sem olhar. Aham. Você quer o sabor? Aham. Vermelho, ó. Calma aí, vamos ver qual que é. Ó. Legal. Vermelho. Uuuuh. Ela é... Qual será dessas duas aqui? Ó, ela tem umas pontinhas pretas. Ah, as duas são ruins. Acho que é essa aqui, né? É, eu acho que é essa daí mesmo. Tá, vamos ver. Ai, caiu. Vai, canta. Tá aqui você. Não. Não, eu acho que foi eu. Ah, não, é minha folha. E eu acho que eu me ferrei, galera. Vou até ver o que que é. Ah, o ideal seria engolir. Acho que eu tenho que cuspir, não. Tá ruim? Gosto de quê? Não dá pra identificar, mas é meio enjoativo. Não dá pra identificar, mas é meio enjoativo. Será que é vômito? Vixi. Não dá pra identificar, mas é meio enjoativo. Aham. Será que é vômito? Hein? Não, não. Não, não vou vomitar. Acho que é outro. Deixa eu ver aqui. Mas é enjoativo, é gostoso? Não dá pra comer, mas é um onda de vomitar. Deu me decoderar. Pode ser minhoca, canela ou cereja. Não. Vê qual que é a bala, gente. Se for, a gente viu aqui, é minhoca. Ele gostou da minhoca, hein? Ele falou que dá pra comer. É, eu vou dar minhoca pra ele não comer. Por isso tem um gostinho de terra, é isso mesmo. Eu tô passada, chocada. Lá no fundo não tem gostinho de terra, é minhoca mesmo. Não, você tem que identificar o gosto. Olha lá, gente já vai. Limpa os dentes, é de minhoca no dente. Limpa o minhoca no dente. Quem é o próximo agora? É o Bernardo. Fecha o olho, Bernardo. Não, meu pai deu um fio. Fecha o olho. Mostra aqui pra mim. Mostra aqui pra mim qual é. Legal. Vai. Prova que eu tenho que excluir o gosto. Mas chega sem cuspir. Não pode cuspir. Subiu, mãe? Abaixa. Não pode. Dê esse pote aqui, ó. Nossa, é uma boa. É banana dele. Não, te juro. Tem um gostinho de fio, de banana? Tem. Putz. Não tá mentira? Que sofrida. É, Bernardo foi sofrido mesmo. É porque ele é enjoado pra caraca. Giovana, sem olhar. Deu, me desculpe. Embaralha. Não, ninguém olhou. Todo mundo olhou. Embaralha. Aham, sim. É. Azul. É azul o quê? Mostra aqui. Mostra. Tá bom. Tipo, será que é uma ruim? Só tem uma. Só tem uma? Mastiga. Não vale cuspir. Mastiga. É de quê? Blueberry. Cadê? Abre a boca. Que leitado. Abre a boca. Blueberry. Eu acho que não é ruim não, mas... Não é boa também não. É de quê o sabor? Blueberry. Bem louco. O que é isso? Ah, Blueberry é gostoso. Não tá gostoso não. Marcelo de novo vai escolher. Gente, agora é sem olhar. Não pode vir. Tem que ser na sorte. Aham, sim. Mostra aqui, Marcelo. Branquinha. Deve ser de menta, isso. Essa é boa. Deve ser algodão doce. Essa é muito boa, me dei bem. Sabão. Sabão? É de sabão, pai. A cara do Marcelo. Uma delícia. Muito bom. Ai, que delícia. Mas tá bom. É de sabão. Marcelo, onde que sabão tem gosto bom? Eu gostei. Pelo amor de Deus, cara. Eu gostei. Vamos lá. Tê. Quem é o próximo? Bernardo. Vai provar. Põe aí, Zé. Ah, Zé, tem que ser sem ver. Pega. Deixa eu ver qual é essa. Legal. Mano, olha aqui. Deixa eu ver aqui. Ela é lisinha. Não, ela tem umas manchinhas pretas. Lisinha. Eu, eu, lisinha. Tem umas... Não, não sei. Vai, eu gostei. Essa é mais clara, que é a minha, que eu peguei. Um, três, dois, um. Não, mas é a mais clara, minha filha. Aqui a diferença. Mas chega. Mas chega aí. Bora, bora. Gosto de quê? Gosto de quê? O que é que você acha? Tá molhão. O que você acha que é? Tem coisa de barra, tá podre. Tá, tá podre. Viu o que é, Giovanna? Mas é mioga. Mas se é essa aqui, é mioga aqui. Não. É essa aqui, filha. Que eu tava comendo. É, com as manchinhas pretas. Canela. Tá, canela tranquilo. Agora, Giovanna. Vai. Pega o cinza agora, Giovanna. Ah, não. Agora a cinza não. Pega a cinza. Agora é Giovanna. Mas eu não tô indo bem até agora. Verde. Hum, perigoso. Perigoso essa. Não, sem cuspir. Nada de cuspir. Tá bom. É o que é essa? É de que é essa? Oi, maçã verde. Hum, deve ser maçã verde. Olha, grass, grass, grass. Tem maçã verde aqui, mas eu acho que é mais escura. Pera. Agora. Vai ser essa. Não pode. Grama. Grama? Não, grama. Tô do capim, então. Iiii. Ai, adora. Tô do capim, então. Iiii. Ai, adora. Agora eu escolhi essa, ó. Deixa eu ver, Marcelo. Bem louco. Dente estragado? Parece um dente estragado. Meu Deus. É de que é essa? Deixa ele tentar adivinhar o sabor. É fácil, pai. Pelo menos aqui é fácil. Deixa eu ver. Deixa eu ver qual é. Dois mil anos depois. Eu acho que é creme. Marshmallow. Ah, vai. Vai ver. Bernardo agora sem ver, Bernardo. Vai. Hum, cinzou, hein? Ai, que nóis. Vai, Bernardo. Vai. Ele cheira. Sem cuspir. Não veio de graça, não. Ah. E morreu. Negócio de quê? De muito. É pimenta preta. Pimenta preta. Eita, essa é a minha primeira muito pegou tudo. Que nojo. Que nojo. Não é possível. Não é possível. Vai, vou pegar, hein? Agora é Giovana. Ai, a boca. Vermelha. É toda vermelha essa? Gente, quem vai pegar de vômito? Pelo amor de Deus. Zerenha. Ah, tranquilo, né? Tá tranquilo. Elas estão pegando repetido, hein? Muito tranquilo, né? Eu vou pegar outra diferente. Essa é uma amarelinha manchada. Mas eu me defenderai. É de quê, Giovana? Margem muito. Ovo podre. Que nojo! Ah! Ah! Eu tô dando muita sorte. Tem gorra de ovo podre mesmo, Marcelo? Prova aqui. Deus me livre! Não! E morreu! Mostra pra sua irmã. É branquinho com manchas azul. Deixa eu ver. É. Acho que é menta. É muito ruim, Marcelo? Ih, Marcelo... Pei duro na farofa. Foi bebê água. Essa tá bom. Que isso? Meu Deus me defenderai. É rabão. É bom? Muito ruim. Meu pai perguntou se tá bom ou é bom. É ruim ou é bom? Ai, o pote tem de baixo. Eita! Que nojo! Mais minha vez. É muito ruim, Marcelo, de ovo? Tá bom ou é gostoso. Dá de ovo? Mas de novo é ruim. Ai, vou provar, hein? Mas de novo é bom. A Giovana é única que embaralha. É, Giovana, pega uma que você não comeu. Senão você vai pegar uma só coisa gostosa. Essa aí. Deixa eu ver, Gi. Mostra aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ai! Essa aí tá com cara de cocôzinho. Meu Deus. É de quê? Não, não. Não, fala de quê que é. É sangue. Que isso, meu Deus? É gosto de quê? Quer dizer, gosto de quê é de quê, né? Eu acho que é sangue. Mas vamos lá, não sei. Não sabe? Não tem, não. Escolheu o quê? Essa é marrom? Tem gosto de estranho. É. Não, era vermelho com uma mão de... Eu acho que é assim. Vou pegar essa esquisita aqui agora. Nossa, deu esse barato. Não, não foda. É essa aqui. É de quê? É de quê, Gi. É de quê, Gi. Deixa ele mastigar bem primeiro. Saborear. Que a última que ele pegou foi... Gostosa dessa. Gostosa. É de quê? Mirosia. Vai, Bê. Tá acabando as balas. Pega uma... Pro Bernardo. Posso pegar, Bê? Deixa a Jovão e eu escolher pra você. Ah, eu acho que ele pra ela também, tá? Tá bom. Cada um escolhe pra um aguai. Legal. Essa. Mostra aqui, Bê. Eita, essa é bonitinha, hein? Hum, amarelinha. Eu acho que é laranja. Deve ser de laranja, é vitamina C. Ó. Mastiga bem, come. Não cospe aqui, Bernardo. Tem que mastigar pra sentir o sabor. De que que é? Tá, Bernardo. De que é? Limão o quê? Limão o quanto? Limão? Verde? Não, limão laranja. Limão laranja? Limão laranja? É de quê, Giovana? Laranja. Limão laranja. Valeu, limão laranja. É de quê? É de vômito. Eu me defederai. Ai, gente, que verdade. Eu acho que era vômito, né? Agora eu vou escolher uma pra você. É, isso aí eu escolho. O Bê escolhe pra Gê agora? Gê, essa daqui, ó. Deixa eu ver. Eita, essa daí. É uma branquinha manchada de marrom. Não, machuinha primeiro. É de quê? Faz de mel. Ela tem uma aparência feia. Cadê a de vômito, gente? Ah, só veio uma de vômito? Eu comi uma vez a de vômito. Vai, vai. Não, vai. Gosto dele. Segue ao meu pai. Ai, meu pai de céu. Peguei. Essa aqui não pegou. Tá mais pretinha. Coitada. Tá parecendo. Que coleiro é essa pra mim, ó? É, está. Bem louco. É de quê? É de que é essa Gia preta? Pimenta. Teu pai não gosta de pimenta? Não, mas não é. Tá tranquilo? Meu só... Meu só ardeu aqui agora. O que é essa, gente? Agora eu vou dar essa aqui pro B. É de quê essa? Fala depois. Vai. Vai. Vai, B. Vai, filho. Já mostrei, já. Se quiser. É gostosa. É de quê, Gia? Fala. De minoca. Não. Come. Você vai gostar. Gostosa é essa? É de que é de que. É gostosa, B? Não. Olha, essa aqui. É de quê essa? De que é essa? De que é essa? O Renato cuspiu tudo. Cadê a... Eita! É de que é, Gia? Meleca. Meleca! Ai, minha puta! Meleca. É. Tá muito ruim. Tem gosto de meleca, Gia? Eu acho que nós já passamos em todas. É isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero muito, muito, muito que tenham gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho das notificações. Tchau! Um beijo grande e até o próximo vídeo. Gil Rodrigues! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.